Ela só tem seis anos, mas já lançou um livro, faz novela e já participou até de um filme. Estamos falando de Lorena Queiroz, a Dulce Maria da novela Carinha de Anjo do SBT. Olha só que abraço gostoso que eu tô ganhando agora dessa menininha fofa aqui, que é Lorena Queiroz. A Dulce Maria, gente, tá aqui hoje. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Como é pra você trabalhar na novela e ser atriz assim que você é hoje? Já esperava isso? Não, não esperava. Nem imaginava que você ia ficar famosa assim? Não. Não? Mas você gosta? Adoro. Ela canta e encanta. Lorena dá um show de talento, simpatia e inteligência. Veja só a resposta dela quando o Gabriel perguntou se ela gostava de estudar. Tem que estudar porque se você tá na carreira, é por exemplo, você tá lá fazendo uma novela e você vai pra escola, você não vai saber o bem, não vai saber falar direito. Então, você tem que estudar de manhã porque é de tarde que você sabe. Então, não pode sair da escola. Apesar da vida corrida da pequena atriz, sua mãe Gabriela fala com orgulho que a filha se diverte sendo artista. Nossa rotina é bem puxada, porque ela acorda de manhã, vai pra escola, depois volta, almoça, vai pra SPT. Então, assim, ela tem uma rotina de gente grande. Mas ela leva tão na brincadeira que acaba ficando natural. Pra ela, acaba sendo leve, porque ela faz com amor, ela faz com prazer no que ela tá fazendo. Então, tá sendo muito gostoso. Ela é um verdadeiro fenômeno e conquista o coração não só dos baixinhos, mas dos adultos também. Maravilhoso. Era um sonho dela conhecer a Lorena. Ela tá muito feliz. Gostou? Gostei. O que você achou da Lorena? Muito legal. Ela é um encanto de menina. Ai, eu amei. Eu sempre quis conhecê-la. Muito lindo. Show maravilhoso. Especial. Mas a vida de Lorena não é só trabalho, não. Depois das gravações, ela sempre encontra um tempinho para brincar. Como criança, ela é muito sapeca. Ela não para. Eu brinco que ela dá mais trabalho que menino, né? Porque ela corre, ela anda de bicicleta, ela cai. Tem a rua, tem as crianças da rua, ela não sai da rua. O que você achou do show hoje da Lorena? Eu adorei. Ela é ótima. Ela canta bem. Eu achei super legal. Quantos anéis você tem? Cinco. Você gosta da Lorena? Sim. E por que você gosta da Lorena? Porque eu assisto ela muitas vezes. Para deixar o mundo cheio de amor. Ela já dava pistas de pequenininha que ela ia seguir esse caminho ou não? Ela sempre foi uma criança diferente. Ela sempre gostou de dançar, de cantar. Então a gente sabia que ela era diferente, mas não a tal ponto. É muito espontânea. Ela está se divertindo muito. Quando termina o horário da gravação, ela fala, mamãe, mas já acabou. Agora o mais importante, a Lorena não deixou de ser criança. E será que o pequeno Henrico, aos três anos, vai querer seguir a carreira da irmã? Será que vai? Será que o Henrico vai? Eu vou. Então vai. E não é que antes de ir embora, rolou uma palhinha para a gente da música Não Tenho Medo de Nada, que está linda, linda. Bicho de papão é papo furado. Se você estiver do meu lado, eu papo tudo, eu topo tudo. Não em papo aguado, meu lado não. Se a cuca quiser me pegar, moca no cocô e o cu da cuca. Curipira, cacareja, corajoso, solpare e veja. O que é bicho de cabelo em pé, um ET de cabelo em pé, pererê de cabelo em pé, bururu de cabelo em pé, chaburu de cabelo em pé. Beijo, galera linda! Quero mandar um beijo para todo esse Brasil grande e lindo. Beijo. Eu não tenho medo de nada.